Minecraft, mas nós só temos um bloco. Mas ele é de Lego. E o nosso objetivo hoje é simples. Zerar o Minecraft. Ou conseguir um diamante. O que ia acontecer primeiro? LG, hoje... Eita. Progresso. É, eu ia falar que hoje é um dia especial, mano. Porque a gente tá jogando um bloco, só que... Lego? É meio estranho o barulho, porra. Você não gostou, não? Não é um barulho de leguinho quebrando? Expande a ilha, expande a ilha. Ah, LG, calma aí que eu tô com mó dor no pé aqui, mano. De pisar nesse Lego, velho. Bah, pô, expande aí, pelo amor de Deus. Dá pra ser esse, então, vai. Mano, o bloco de terra tem um buraco embaixo, ó, pô. É, o bloco de Lego, né, LG? Mas, Abu, qual é o nosso objetivo aqui nesse bloco aqui de Lego? Mano, o nosso objetivo é zerar um bloco com terra. Não, calma. Calma aí, né? Calma aí, né? O nosso objetivo é tentar sobreviver em um bloco, só que ele é Lego, né? E aí, se a galera curtir muito a ideia, a gente pode tornar isso aqui uma série, quem sabe? Mano, eu acho tendência, eu acho tendência. Uh, primeira madeirinha de Lego. Madeirinha. Olha, LG, mas tá errado isso aqui, velho. Porque, tipo assim, a nossa ilha é Lego, o som do jogo é Lego, tudo é Lego, mas tudo não é Lego. Cadê tua roupa de Lego aí, LG? Eu tenho uma bancada de trabalho de Lego. Olha o barulho que faz quando a gente tá andando. Olha, olha. Não parece o sonzinho do Lego encaixando? Parece, hein, Apuí? Tá bonito. O inventário é diferente, LG. A bancada de trabalho é como se fosse Lego. Que da hora. Mano, é tudo muito estranho. Ué, eu coloquei terra aqui no meu inventário e deu pra fazer uma muda de árvore. Oxi, que bonitinha, velho. Mas não dá pra subir em cima, né? Não, não dá. Ela é bonita e estranha ao mesmo tempo, né? Aham. Olha, velho. Tem alguns blocos que eles não são Lego, velho. Bloco de... Então ele vai embora aqui, vai embora. É, eu ia falar. Os blocos não são Lego, a gente joga no Void. Vai, só quero bloco de Lego hoje, LG. Aqui é só Lego, Apuí. Mano, é só Lego. Só Lego. LG, você tem Lego? Eu tenho Lego. Você já teve Lego quando você era pequeno? Quando eu era pequeno eu não tive Lego, não, sabia? Ó triste, velho. Ah, não, na vida real? Não tenho, não. É muito caro. É, então. Pô, Lego é mó caro, mano. Mano, eu vi, LG, que aparentemente tudo aqui é Lego. Inclusive os animais e monstros... Mano. São Lego. Imagina, Apuí. Os mobs de Lego. Eu tô muito curioso, velho. O que você quer? Você quer fazer o quê? Ah, vou fazer ferramenta. Eu quero fazer itens. Quero fazer Lego mentas. LG. Oi. Tem uma coisa aqui, mano. A minha picareta não é de Lego, não. Não é de Lego? Não, então vai embora. Não joga os itens fora, não. Quero ver uma coisa aqui. Quero ver... Quero ver um buraquinho pra conectar. Mano, faz sentido, né? Se tu parar pra pensar que no Minecraft os blocos encaixam um no outro, deveria ser tudo Lego, velho. O Minecraft é um Lego. Se parar pra pensar, as peças até voam. No Lego voa também, né? Ou não? Ué, voa? Eu acho que não voa não, cara. Tá, eu vou fazer o seguinte, LG. Eu vou craftar aqui um machado, velho, pra gente conseguir progredir mais rápido, que eu tô curioso pra ver como é que são os mobs desse bagulho de Lego, velho. Mano, Apu, eu tô animado, sabe pra ver o quê? Como é que eu entregar com o de Lego? De Lego, quer dizer... De Lego? É de Lego, eu falei errado. Eu, me diz uma coisa, não te dá uma confusão na cabeça se eu olhar assim e meio que não saber direito que bloco que é. Tá, eu não tinha que nem que bloqueia esse daqui que fica nos topos toda hora. Esse aqui é grama? É grama, isso? É grama, velho. Chega esses blocos feios. Bora, vai, 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 vai. Mano, será que o baú é Lego, LG? Vamos ver um baú, Apu. Mais um baú aí. Mas eu acho que vem baú com o tempo aqui, não vem não? Mano, será que os minérios é um Lego também? Olha o baú! Ah, que da hora! Ele tem a partezinha em cima de encaixar. O baú é legal. Que massa, mano. E o pior é que fica tudo bonitinho dentro do baú, né, velho? Na moral, muito top, cara. Ah, encaixa mesmo, né? Fica fofinho. Apu, eu tenho que jogar bloco de mesmo fora, mano. Eu sou hater dele. Você é hater de blocos, não Lego? Apu, o item que você tá usando, ele fica com um Legozinho no inventário, na hotbar, ó. Aham, exatamente, eu vi já. Muito massa. Mano, eu fiz uma pata minha, Apu. Uh! Ah, que da hora! Tá estranho, hein? A cabeça do vindo já é grande, normalmente. Nessa aqui tá gigante. Foi encaixado no pescoço dele, pedaço de Lego. Pô, mas é bem feitinho, cara. Ele realmente parece um Lego. Ah, pior que tá tendência, né? Pô, fala pra tu, LG, eu adoro Lego, eu acho muito maneiro, mas Lego do Minecraft eu acho mais esquisitinho, fala pra tu. É, não é tão normal, né, eu diria, assim, no Lego do Minecraft. É meio estranho, né? Bom, esse aqui é o nosso companheiro, o nome dele é OneBlockTrader. Pô, expandiu a grama. Ou, LG, eu preciso confessar aqui que esse barulho de tá me dando um pouquinho de agonia. Tá ficando louco? Ó, Pô, que bloco é esse novo aí que você pegou? Deixa eu ver, mano. OneBlockTrader? Você derrubou OneBlockTrader! E ele que caiu sozinho? Não, tadinho. Que bloco é esse aí que você tá pegando, Apu? Eu acho que é musgo. Mud. Mud é musgo, né? É lama. Lama. Tchau, tchau, Pô! Ô, parça! Você foi buscar OneBlockTrader? Mano, eu fui dar um olho aqui no bar de ver se o seu era de Lego. Não, e você não perdeu seus itens? Você testa de novo, vai, vamos ver Desnecessária, Pô, desnecessária, Pô Aí, ó, você não perde os itens, mano Será que você também não perde? Não, 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 não Nossa árvore de lego aqui, Pô, respeito, né? Ah, mano, não precisava, LG, na moral, velho Você sabe como já diria um grande sábio, LG A vingança nunca é plena Mata a alma Não, não, não vai não Não, não vai não Não, 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 não Vai parar ou não? Pô, você para Eu prometo, eu vou parar Nossa, Pô, nossa Eu declaro essa ilha minha agora Você, você, você que caiu Eu não fiz nada, mano Ô, ô, para, 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 para Dá desculpa, dá desculpa, Pô Desculpa Ô, peraí, mano Eu ganhei uma saplinha aqui Que é de pinheiro Será que ela é diferente quando a gente planta? Coloca ela aí, vamos ver Achei mais bonita, achei mais bonita É bonita, pena que não dá pra pular em cima, né, velho Amor, aperta a letra L Pra abrir as conquistas, pra você ver L? Eita Olha que estranho Nossa, tem uns blocos esquisitão, velho Tem uma conquista aqui Que a gente tem que conseguir pedregulho Mas como consegue pedregulho? Mano, LG Você viu o creeper aqui, velho? A gente precisa ver como é que é o creeper Na moral, mano Na moral, quebra Tá, ô, apô Se a gente pegar terra e juntar Vira pedregulho, eu vi aqui Pedra e o quê? Eita E terra Ô, vou fazer aqui um upgrade, LG Eu sei que não é bloco de Lego, mano Mas é só pra dar um upgrade na ilha Pra ficar diferenciado A gente saber o que é o quê, tá ligado? Ah, tá tranquilo, apô Acho que faz bem, por sinal, viu? Acho que faz bem? Ô, parça Você pode me providenciar um machado aí, por gentileza? Mano, eu vou te dar as ferramentas Pra você chegar até um machado, tá bom? Amigo de verdade Ele ensina você a fazer as coisas Ele não te dá pra você ter que... Você não aprendeu, entendeu? Como que faz a pedra? Me ajuda aí É quatro terras E, ó, parça É disso que eu tô falando Eu sabia Suspeitei desde o princípio Sempre soube, né, pô? Sempre soube Olha, gente, vamos fazer um teste social Vai um pouquinho mais pra frente aí Vai um pouquinho Vai pra cima do bloco aí Ô, pô Olha o teste social da espada Não precisava, velho Ah, pô, aqui eu tô... Aqui eu tô percebendo Que tem pessoas que são amigos E tem pessoas que é o apu nessa ilha, entendeu? Tem pessoas que são amigas E tem pessoas que são crocodilos Já percebi Ué, que susto Opa, e aí, Villager Trader? Ele troca ferro, acássia, beterraba, paiacu, nether wart, ferro e disco fragmentado Você quer alguma coisa? Ué, que 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 explica isso aqui, gente? Que tá quase quebrando Esse? Tu sabe? Esse aqui agora? Não, é aquele que você quebrou Nem imagina, pô Ó, o que eu sei, apu É que, olha aqui Se a gente tiver 43 terras, dá pra pegar ferro Pegar ferro? Uh, interessante Quantas terras você tem? Mano, a gente não tem... Eu tenho 16 aqui Não, tem uma Eu tenho um pack, eu tenho um pack 2 Pega aqui Pegar ferro pra nós Obrigado, ó Apu, vou pegar 7 ferros Mano, não tem tocha não, LG? Não tem tocha não? Entregulho Opa, moço Mais um Não tem tocha não? Tá começando a ficar escuro Que bonitinha a fornalha Cana de açúcar, balde, ovo Varinha de ovo Tem bastante coisa aqui Mano, olha a fornalha Tem um bocalzinho em cima Que dá pra você encaixar, velho Ela é bonita, né? Apu, faz pra gente aí uma... Ué? Eu tô encaixando os blocos aqui, LG Faz pra gente tocha? É, exatamente o que eu tô fazendo Carvão vegetal com... LG, você não vai acreditar nisso Ela encaixou Mano, que da hora, velho Como é isso? Será que ela fica de ladinho, LG? Que legal Os caras pensaram em tudo Que bonitinha, mano Na boa, mano Galera, vai dar licença aí, por favor Na moral, você tá ocupando muito espaço na minha ilha Só a sua, mano Só a sua Sai, sai, sai Tá ocupando muito espaço nessa ilha aqui, velho Aí, melhor, bem melhor Mano, eu não tenho amigos Eu tenho um inimigo chamado Apu Apareceu um bloco esquisito aqui, Zé Ah, agora você que me ajuda, né Da hora que, tipo assim No Minecraft, a gente seguia pela textura, né Mas aqui é tipo um... É pedregulha, pô Aqui é um negócio só cinza Vê como que a terra é por baixo ali, né, pô Não, 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 não Eu, pô, perdi o meio Achei Ah, conforme o tempo passa, pô Vai evoluindo Então começa a vir pedra Começa a vir madeira, né Então, o que você vai vir depois? Será que vamos a vir milério? Provavelmente, né, mano A progressão, geralmente, desses mapas de um bloco É assim Você vai quebrando os blocos E vai vindo coisas melhores, né Peraí Se a gente junta quatro terras Ele vinha pedra Você junta quatro pedras Vou guardar os itens que eu tenho aqui, ó, véi Na verdade, eu vou fazer uma picareta Apu Eu vou fazer um experimento social de blocos aqui Só pra ver Um experimento social de blocos? Você tem pedregulho? Tem dois ali Tem mais pedregulho Deixa eu fazer aqui Pô, tá vindo vários pedregulhos aqui, hein, Gê Não carafita pedregulho, não, véi Arde demais Ó, Apu Olha que legal Meio bloco de pedregulho Escada de pedregulho E muro Cara, isso é incrivelmente da hora, véi Mano, isso é muito legal, cara Olha isso, que bonitinho Ah, que belezinha, ó, pô Eita Tá chovendo, ó Começou uma chuva aqui, sim, ó Mano, mas eu tô curioso pra ver como é o resto dos mobs, velho A gente até agora só viu o village Não bate no cara, não, ele Ó, pô, a chuva tá escorregando essa terra Tá escorregadinha, pô, cuidado Mano, você... Oi, tudo bom? Você faz isso Só porque você sabe que eu não perco os itens, né, véi Quer saber de uma coisa, Ligê? Você tá bem? Por que eu não sei alguma coisa? Tá com um torcicólogo aí, não, véi? Ah, pô Mano, eu declaro paz Oferta de paz Oferta de paz? Toma aqui o bloco que não é Lego, vai Oxi, já passou? Ué Mano, olha a lua, véi Caraca, que bonito Parece aquela bolinha do Lego, né? Ah, que bolinha do Lego? Aquela que geralmente os Lego seguram Tipo essa aqui que tá aqui em cima, ó Tá vendo? Mano, ah Parece, parece Você não pode negar, rapaz Tá, tá, tá No começo eu tava metendo louco Mas agora eu confio em você Achei, achei, achei Achei argumento, achei argumento Vai, eu fico com o machado E você fica com a picareta, vai Vamos ver qual que vai ser o próximo monstro Ou o mob de Lego que a gente vai encontrar Ah, Apu Evolvimos novamente E agora dá pra ter diamante, cara Só não sei como eu consigo diamante Mas, ó A gente pode pegar Acácia Carvalho escuro Carvão Com ferro A gente pode pegar Negocinho de tartaruga Baga brilhante Carne podre Dá pra fazer ferro E diamante Dá pra fazer náutico no chão Tudo com esse cara aí? É, tudo com ele Caraca, véi Mas, gente Eu tô achando que não vem Não vem mob não Aqui não vem, entendeu? Eu acho que a gente vai ter que conseguir Craftar os mobs, Apu Toma aqui pra você Craftar os mob? Como assim, véi? Deve ver se tem como Opa Abandonou essa picareta véia Bom, uma coisa que a gente pode fazer É o seguinte Se liga Olha a estrategia de Minecrafter A gente vai pegar essa ilha central E vai expandir ela Pra criar uma plataforma Onde monstros poderão nascer, LG Dessa forma A gente vai ver como é que são Os zumbis, esqueletos, aranhas Creepers, endermen Bruxa Todos os mobs de Lego Vai lá um pouco Os blocos feios ali, ó Vai lá um pouco Os blocos feios do musgo aí, ó Mano, é que é os blocos Recentemente, entendeu? Se a gente precisar explodir eles Depois a gente explode tudo, entendeu? Olha lá, pô Vou criar uma tortura pra você Vai ter que botar pisando meus Legos Não, 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 velho Vai ter que botar Tudo as peçinhas Olha o barulhinho, ó Barulhinho da Dora, pô Enquanto não nascer um monstro Bora quebrar Bora, 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 bora Vem pra cá Vou expandir aqui Senão não vai nascer muito, não Ah, beleza, beleza Boa Pô, olha o que eu descobri Olha esse cara de ponta cabeça Caraca, mó bizarro, velho Parece mesmo o Lego, né? Aham Ô, campeão Você não tem três ferro aí, não? Cara, acho que dá pra conseguir Com um deles, talvez Deixa eu ver Ah, cresceu uma árvore Que bonita Oxe, que diferente Eu gostei, eu gostei Olha, a madeira tem coisa embaixo também A gente só tem que tomar cuidado Pra não acabar perdendo Onde é o nosso bloco Que regenera, né? Às vezes dá pra colocar umas tochas perto, né? Pra marcar É, você tem que lembrar Eita E é na bancada de trabalho aqui, ó Aí não tem erro Faz sentido, faz sentido Eu vou pegar tocha também Cadê os outros aldeões? Você derrubou eles? Outro aldeão, velho Não tinha aldeão, não Tinha três Não tinha não, velho Não sei o que você tá falando Para não, não me derruba Ué, derrubou o quê? Não tinha nenhum apô aqui? Ah, eu acho que eu nasci dentro do pinheiro aqui, LG Isso é bom ou ruim? Pronto, agora quem sabe onde é, apô? Nossa, agora tá bom, hein? Ó, mas iluminado ficou bom Até porque nós estamos usando moda das sombras Então tem coisa que iluminar ajuda, vai É, velho Ah, consegui mais uma semente de expressão Ah, apô O quê? Um zumbi de Lego Você vai derrotar ele ou vai trazer ele vivo? Não, olha aqui Ah, é chiquinho Ah, ele é bonitinho Ele tá atrás de ti, LG Eita Que bonitinho Carne podre Eita, carne podre não é de Lego, joga fora Não, 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 não Vou trocar por item, apô Ah, verdade 24 carne podre é seis ferros, apô E aí, cara, o que você vende para nós? Deixa eu ver Diamante por Natilus Shell Mano, eu confesso para todos, LG Que eu fiquei mais curioso pelos mobs Do que necessariamente pelos blocos Eu vou dar uma lida nas conquistas Para ver se dá para conseguir porquinha e essas coisas Ah, apô, bem pensado Ó, apô, eu entendi como funciona aqui A gente ganha as coisas conforme a gente faz as conquistas Me droga as terras que você tem, fazendo um favor Terras? Tá aqui, ó Ó, eu vou usar as tetas para comprar carvão e vai dar uma conquista Fica vendo Aí, ó, não falei? Hot and cold Essa do carvão acho que não deu nada Mas tem uma outra conquista aqui que eu vi Eita Opa, e aí, cara Opa Ó, agora dá para a gente conseguir trocar a terra por pólvora Pedregulho, picadinha de ferro Carne podre por cenoura e batata Deixa eu comprar uma picadinha de ferro para mim aqui Comprei Ah, então meio que as missões são as trocas com os aldeões É, eu acho que com ele a gente pode conseguir tudo Mas também tem outras coisas que dá para conseguir Por exemplo, tem uma missão que ele subiu no limite do Mine É mesmo? Faz aí, tenta aí para nós, então Pega os blocos e tenta fazer isso, ó Tem bastante madeira aqui Mas antes a gente vai ter não, cara Tem bastante madeira aí, ó Faz tábua e sobe Tá bom Ué Tchau, Apu Nossa, LG Eu estou olhando para cima e dá para ver a barreira do mundo Nossa, que loucura Parece que a gente está dentro de um vidro Sério? Aqui eu não consigo ver Cara, que bizarro, véi Bom, a parte boa é, Apu Tchau Vai lá, vai lá Faça a conquista para nós Eu estou conseguindo pegar minério aqui, ó Carvão Apu, como eu vou descer? Pedra Eu boto um balde de água aqui E que balde de água que você tem aí? Confia Confia que eu boto Ah, Apu Opa, e aí, cidadão? Olha, ele vende calcite Deixa eu ver o que mais ele vende Ele vende... Bambu? Oxe, quem é o cara que vende ferro aqui, mano? Você vende ferro? Ô, bambu é bom Bambu é uma fonte de madeira, Apu Mano, você está com todos os blocos, né? Eu estou Você levou todos os blocos aí para cima, parça Mas você queria que eu subisse com força de vontade ou com bloco? Pensa nessa aí Pensa nessa aí Você podia até pelo menos deixar dos blocos de terra, né? É que está fartando, Apu Ah, eu nem sei qual que é os blocos de terra É o marronzinho Dropa eles aí, vê se você consegue Estou usando Ah, meu Qual que é a altura máxima, Apu? Eu acho que é 200 e pouquinho, não? 240, 260 Ih, aí, ó Consegui? Não sei Ah, não Essa é a conquista de colocar 20 terras no chão Ah Cara, você está vendo as conquistas por onde? Pelos ativamentos aqui? Aperta L de lajota, né? Parece algumas aí Ah, 16 maçãs Pegaram a fornalha Pera aí, a fornalha a gente tem aqui Não completou a missão, por quê? Acho que porque a gente não tinha na hora ainda Ah, que a gente fez antes da hora, entendeu? Mas é bom, né? É que enquanto o cara está indo A gente já está voltando, entendeu? Tô ligado, Apu Tô ligado Mano, eu já estou na altura 260, Apu É mesmo? Ah, eu acho que nessa versão vai mais Eu acho que vai até 300, não é? É, eu acho que vai Vai subindo aí, cara Uma hora você chega Eu estou na 280 já Estou indo aqui, Apu Ô, irmão, vai pra lá, véi Se tu cair no Void Eu não consigo mais trocar contigo Apu, estou na altura 300 320 Foi Apareceu alguma coisa aí? Apareceu A torre Algum item, algum aldeão, alguma coisa? Ah Não Apu, me segura Não, eu... Opa, obrigado, Apu Bom, você voltou, né? Não, por que você faz isso, cara? Ah, é que quando a gente empurrou Apu, agora tem um aldeão que dá ouro, calcita, bambu Várias coisas boas aqui, né? Eu sei, mano Eu sei, eu que tinha visto ele Por que você me derrubou? A vingança Ó, tem umas conquistas aqui Que é sobre colocar blocos de terra no chão Vou começar a colocar uns blocos de terra aqui Pra gente pegar essa conquista Pô, vai fazendo isso enquanto eu vou tentando quebrar aqui Porque já começou a vir minério, mano Ó, Apu, você tem mais terra aí? Sim, eu tenho 30, mas Mas eu vou trocar com o villager Me dá aí, eu quero pegar a conquista Não, não, não Eu vou trocar com o villager antes Sai, sai fora Por favor Sai fora, sai, sai, sai Te dou um pack de ferro Tá, eu aceito Manda aí Não, véi O ferro, cadê o pack? O quê? O pack de ferro Eu falei que te dava um ferro Sai, 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 sai Sai, sai, sai Não se esconde atrás dos villagers, não Vai, vai, abobado Ai, quer ter suas terras Ah, véi É mó triste isso, mano Mano, pô, eu quero um diamante Pô, eu quero um diamante Mano, a gente sabe que dá pra trocar com diamante Mas a gente sabe como consegue um ainda, né? Eu acho que a gente tem que completar a missão o suficiente Pra começar a vir diamante aqui no chão, cara Uh, fiz mais uma conquista Parece alguma coisa nova? Bondland Ainda não É, o nosso objetivo é o diamante, né? É, basicamente, ó Tem uma conquista que a gente tem que colocar Olha, cara Eu acho que vai nascer uma vaca Se a gente plantar batata, cenoura e beterraba O problema é que como a gente vai conseguir água? Como que a gente vai conseguir? Não, não precisa de água pra plantar, mano Mas, tipo, como que a gente vai conseguir beterraba, cara? Tinha um olhão que trocava Talvez a gente não deveria ter derrubado aquele saldeão no início LG Uh, a gente fez besteira Tenta completar aí o que dá com o que a gente tem É, querendo ou não, pra completar precisa de carne podre Então eu vou pegar os blocos que eu tenho aqui, ó, de madeira Eu vou expandir lá pra quando ficar de noite Peraí, você tem mais terra aí? Não, só madeira Mano, não tinha que mandar o pau Porque eu acostumei com esse barulho Agora eu comecei a gostar dele Você começou a gostar? Aham, barulhinho calmo, barulho tranquilo É sempre o mesmo barulho Daí não incomoda Eu gostei É meio maluco, ele já Na moral Você não gostou? Não, parece um martelo na minha cabeça Eu gostei, eu familiarizei Simpatizei Eu vou falar pra todos Depois desse vídeo aqui Eu vou precisar de uma massagem nos pés, mano Porque você já imaginou ficar o dia inteiro pisando em Lego? Olha, a boa Eu aguentaria pisar em 30 Legos sem morrer 30? 30 Legos Eu tô dando de tênis, meia e... E uma pantufa Nasceu um zumbi Um Lego zumbi Um Lego zumbi Olha aí, parceiro Pior que ele é mó bonitinho, mano Mano, eu dei um passão na frente Quase que tomou uma pra ficar ligeiro ali Queria que nascessem umas aranhas Os bichos pra gente poder ver como que é É, então Eu ia falar isso, mano Queria ver como é que é o Creeper Ué Foi você que nasceu? Cobre, batata, cascalho, gelo, osso Foi esse aqui, o novo? Não sei não, véi Eu acho que foi Ué Mas não mudou muita coisa de esquina, não LG Oi, o que foi? Um Creeper Lego Calma aí, eu preciso laver ele, véi Oi, Creeper Olha que bonitinho Agachado, agachado, agachado Passa agachado Ele vai explodir Que barulho foi esse? Meu Deus, apu O Enderman Calma aí, deixa eu ver como é que ele é Eu quero ver Nossa, que da hora, véi Não O Enderman criou no void Ah, véi, se derrubou o Enderman, cara Pô, calma aí, LG Tem um cara aqui que ele tá vendendo Aqui, ó, pólvora Vou comprar pólvora dele Só pra se desbloquear É, não desbloqueou nada Tem aranha Aranha, aranha, aranha Deixa eu ver Aí, dona aranha Que bonitinha, véi Ah, mano Ah, ela é muito fofa Tá meio esquisito Mas é bonitinho Aí eu dropei slime Ué, a aranha tá quebrada, LG Tá bonita ela Ué, ué, ué E esse diamante aqui, parça? É diamante não, doido É diamante, LG G, G